Quarta-feira é dia da coluna de Aldo Rebelo. O assunto de hoje envolve a decisão do Ministério do Meio Ambiente do Estado de Roraima. Vamos acompanhar. O Ministério do Meio Ambiente publicou minuta de decreto ampliando em 269 mil hectares unidades de conservação no Estado de Roraima. O problema é que quase metade do Estado já está demarcada como terra indígena e a outra metade distribuída em unidades de conservação da União, do Estado, em áreas de proteção permanente e reserva legal na propriedade, restando pouco mais de 5% para a atividade econômica e para a sobrevivência da população. A decisão do Ministério do Meio Ambiente foi tomada sem que o governo do Estado fosse ouvido, sem que fosse ouvida a Assembleia Legislativa ou a população de Roraima. A decisão se dá para obedecer a interesses internacionais, a pressão internacional de organizações não governamentais estrangeiras interessadas em imobilizar a Amazônia e em imobilizar principalmente o Estado de Roraima, que foi tomado quase como um exemplo e quase como uma referência para a aplicação dessa política. A decisão do Ministério do Meio Ambiente já recebeu o repúdio da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima e de outras organizações sociais do Estado, que é profundamente atingido na sua sobrevivência, nos seus interesses e na sua autonomia. Obrigado. Obrigado.